Quero uma próxima moto, não sei se sigo de scooter ou se paro para as manuais Sinto que não estou aprendendo a pilotar de verdade Daí penso que o soda-se e sigo na scooter ou mudo Entendi, Rafael, um beijo para você Cara, vai do seu feeling, tá? Esquece esse negócio de você pilotar ou não Cara, quem pilota scooter e pilota a moto, pilota Ponto final, tá? Só que qual é a situação? Você passar a marcha, você vai ter aí uma série de opções de motos com câmbio mecânico E as scooters você vai ter algumas opções, mas é mais limitado Quando você vai para as motos com câmbio mecânico Você tem aí trail, você tem street, você tem as motos maiores, big bike, as custom Você tem muita opção E as scooters você fica limitado a algumas opções e também ao uso urbano E algumas motos mais potentes para viagem, né? Então é mais limitado Mas tira isso da sua cabeça de que você, esse sentimento que você não está aprendendo a pilotar de verdade Esse é um preconceito seu Então você está assistindo muita gente falar bobagem Ou deve estar em grupo de pessoas que estão falando bobagem Ou talvez esteja pensando por bobagem própria É um pensamento bobo esse Então não pense, quem pilota e escuta é pilota Tão bem ou tão mal quanto a pessoa que pilota uma moto com câmbio mecânico São estilos diferentes Então tira isso da sua cabeça Escuter é vida Escuter é o tipo, eu chamo de moto Maravilhoso, cara Só que você não tem um câmbio mecânico E está tudo certo E por que eu digo para os iniciantes não irem para uma scooter de primeira? Porque pode ser que no futuro eles evoluam para uma moto com câmbio mecânico E aí vem a questão da amplitude de opções Você tem uma série de opções de motos com câmbio mecânico Mas não quer dizer que quem pilota moto com câmbio mecânico É mais piloto do que quem pilota uma moto com câmbio automático Porque, vamos lá, deixa eu só seguir essa resenha um pouco mais No futuro, teremos motos com câmbios mecânicos Mesmo motos elétricas Teremos motos sim com câmbio mecânico Tem gente que acha que o futuro vai ser motos sem câmbio mecânico Mas teremos sim Teremos motos com câmbio mecânico E teremos motos automáticas Elétricas e a combustão Moto a combustão vai existir ainda por um bom tempo Mas teremos mais opções Motos elétricas, híbridas Motos com câmbio mecânico Com câmbio automático Big Trail, como já temos agora Africa Twin com câmbio DCT Da Vila Mimosa A NC750X com câmbio DCT Eu, particularmente, acho maravilhoso Eu acho excelente E é legal pra caramba isso Eu gostaria de ter uma moto dessa com câmbio automático É muito legal E é uma questão de opção E é importante que as pessoas pensem que isso não é demérito Você tem um veículo com câmbio automático Existe, obviamente, pra algumas pessoas Um prazer de você passar marcha De você, né Tem essa questão também Do prazer em passar as marchas Em ter um câmbio mecânico Mas deixa eu só aproveitar esse gancho Dessas questões de De um pensamento, né De que, às vezes, o cara não é piloto Ou o cara não é um verdadeiro motociclista Eu vou só fazer Ir além, tá, Rafael? Eu quero ir além Nesse raciocínio Que eu acho interessante Existem alguns motociclistas Que eles medem O valor de um motociclista Por quilometragem, né Por quantos quilômetros ele rodou E eu acho isso uma grande bobagem E eu acho isso uma grande tolice Porque é o que a gente vê muito Na rede social, né Que nós temos motociclistas Que fazem Que tem feitos incríveis, né Motociclistas que viajaram Pra longas distâncias Tem motociclistas Que trabalham todos os dias E que fazem longas distâncias Mas que não saem da cidade E tem motociclistas Que fazem longas distâncias No período de férias Uma vez por ano E aí eu pergunto a você E tem motociclistas Que fazem longas distâncias No acumulado do ano Se deslocando pro trabalho E aí eu pergunto pra você Quem é mais motociclista? É o cara que vai todo dia pro trabalho Que tá acostumado com aquele trânsito doidão Que tá apto E com reflexo na ponta dos dedos E do corpo E que ele tem um sentido aranha Que só quem pilota na cidade Adquire o sentido aranha Que é a premonição Você sabe que o carro vai jogar Pra cima Vai jogar pra cima de você Você percebe que vai dar zer Daí você se antecipa Todo motociclista Que tem Uma boa experiência na cidade Eu tô falando cidade Ele adquire Ele ou ela Adquire o sentido aranha De perceber Eu falo isso na minha playlist Direção defensiva É por isso que eu recomendo Que vocês assistam A playlist Direção defensiva aqui do canal Que eu me orgulho muito E todo motociclista Da cidade Ele adquire o sentido aranha Ele percebe Ele se antecipa E a experiência da cidade Dá o sentido aranha Ao motociclista Da premonição De ver que vai dar zer Ou ele freia Ou ele para Ou ele vai pra outro lugar Ele sabe que aquele Cracudo doidão A tiazinha vai atravessar a rua Ou o cachorro vai atravessar a rua Ele sabe E só a cidade dá isso Porque a cidade O trânsito A dinâmica do trânsito Da cidade É muito louca E são coisas inesperadas A dinâmica É caótica E é por isso que eu digo pra vocês Antes de viajar Antes de pegar a rodovia É cidade Você vai aprendendo o caos E esse motociclista Que se desloca na cidade Indo pro trabalho Ele Em um ano Ele vai ter uma quilometragem boa Um acúmulo de quilometragem E aí É mais motociclista Do que um motociclista Que faz viagens longas Durante um ano todo Ou ele é menos motociclista Daquele motociclista Que vai pro Alasca E eu não tô desmerecendo Tô só citando exemplos O cara que vai pro Alasca O cara que vai pro Chuaia O cara que só pega rodovia O cara que faz viagem De mil quilômetros Num dia só Mas só na rodovia Ele vai ter uma experiência Específica de rodovia Ele vai pegar as técnicas De viagem de rodovia No uso na rodovia E aí Quem é mais motociclista? Valeu Quem é mais motociclista? Esse caboclo que viaja Que tá sempre fazendo Iron Butch lá De mil quilômetros Ou O cara que tá todo dia lá Naquela dinâmica louca Ou será que é aquele motociclista Que uma vez por ano Ele tira as férias dele De trinta dias Ele faz uma viagem De dez mil quilômetros Só Rali Dez mil quilômetros Ele vai fazer em quinze dias Dez mil quilômetros Da loucura Mas ele faz Vinte dias Dez mil quilômetros Quem é mais motociclista? Depende do ponto de vista Depende da perspectiva Então quando vocês assistirem Qualquer criador de conteúdo Motociclista Qualquer um Ou qualquer uma Julgando O nosso colega Coleguinha Porque eu tenho tantos quilômetros Não leve em consideração Desconsidere Porque ele tá Ele tá julgando Pra ver quem tem O pinguim maior do que o outro Por quilometragem Isso não quer dizer nada Isso não quer dizer nada Depende da perspectiva Como eu falei Depende da perspectiva Do cara que tá todo dia Se deslocando Do trabalho Pra casa Da casa pro trabalho Ele tá lá Na dinâmica louca No sentido aranha Depende do cara Que tá na rodovia Que tá pegando Várias técnicas de rodovia E depende daquele caboclo Que viaja Uma vez por ano Mas faz 10 mil quilômetros Em 20 dias E que ele Pega uma baita experiência Porque ele tá no rali Ele tá correndo Contra o tempo E ele pega Várias técnicas também E tem aquele caboclo Que viaja A vida inteira A vida inteira Ele vai lá pra laço Que ele volta Ele vai pra não sei aonde Tá tudo certo E tem aquele Que faz Trilha Que só roda no mato Ele tem a técnica De trilha Quem é mais motociclista Quem tem mais quilômetro Acumulado Em menos tempo E mais tempo Num curto espaço De tempo Isso é uma bobagem Então não levem Em consideração Pessoas que Julgam as outras Pela quilometragem Isso não quer dizer nada Depende da perspectiva Pela quilometragem Pela quilometragem Pela quilometragem Pela quilometragem Se inscreva no canal.